Olá, tudo bem? Muito bom dia a vocês. Dia a dia, em família, no ar, mais uma vez. Que alegria nós podermos avançar nessa temporada que tem falado sobre espiritualidade. Nós vamos agora para o êxodo capítulo 20. Nós vamos citar alguns excertos do quarto mandamento, com alguns recortes apenas para uma síntese. E o texto bíblico diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque em seis dias fez o Senhor os céus, o mar e tudo o que neles há. Nós estudamos ontem que adoramos a Deus como Criador. E este será um fator determinante para estabelecer a lista dos que serão contados entre os salvos, os que viverão para sempre com Jesus, primeiramente durante mil anos no céu e depois na terra, quando a nova Jerusalém descer e o nosso planeta se tornar a sede do governo de Deus no universo. Como sabermos, então, se adoramos a Deus como Criador? Uma vez que esse aspecto é tão importante componente em nossa realidade espiritual, pessoal e familiar. É uma pergunta que nós precisamos responder. Nós somos adoradores verdadeiros de Deus? Somos adoradores do Criador? João, inspirado por Jesus Cristo, afirma em Apocalipse 14 e 7, nós lemos isso ontem, adorai aquele que fez. Esse texto é uma menção intencional ao quarto mandamento da lei de Deus. Os guardadores do sábado, bem como os demais mandamentos, serão salvos. O quarto mandamento cita Deus como Criador também. É claro que não é apenas uma obediência como um fim em si mesma, com o objetivo de alcançar a salvação, pois isso é apenas religiosidade. Obedecer para ser salvo é uma falácia, embora muitos acreditem nisso. Nós devemos adorar e obedecer a Deus por meio dos seus mandamentos, porque já fomos salvos. É uma atitude de gratidão viver de modo reto diante de Deus. E também diante do nosso próximo, porque os quatro primeiros mandamentos falam do nosso relacionamento com Deus, e os seis últimos mandamentos falam do nosso relacionamento com o próximo. Assim fazendo, nós nos tornamos reflexos de Jesus Cristo, pois essa obediência, então, nesse sentido, passa a ser um prazer e não um fardo. Quando ela é um fardo, ela se torna um meio para alcançar um fim, que é a própria salvação em si. Então, em atitude de adoração, nós devemos submeter a nossa vontade e a vontade da nossa família a Deus, a vontade de Deus, porque a sua graça há de trazer salvação à nossa casa. Então, amigos, a obediência, sob esse espectro da gratidão, é algo que brota naturalmente no nosso coração. E essa obediência, como fruto de já termos-se os salvos, é que nos credencia a entrarmos na lista daqueles que viverão para sempre. Então, a guarda de um dia especial, conforme apresentado por Deus, o dia do sábado, revela àqueles que são adoradores de Deus, como Criador. Então, vamos avançar, não é mesmo? Vamos avançar rumo à salvação, porque o caminho está apontado e indicado para nós. E aí E aí E aí E aí Obrigado.